Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias incríveis com essas latas recicladas. E se você gosta de vídeos assim, fáceis, como a Três Recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? Para iniciar esse projeto, separei essas latinhas aqui, que é latinha de milho, latinha de leite, todas as latinhas que estiverem na sua casa, separe e vem comigo fazer esse projeto. Vamos iniciar colando um tecido aí bem bonito que você tem na sua casa, que eu sei que você tem, um tecido estampado, floral. Vamos fazer aqui, gente, um organizador muito lindo de canetas, lápis, tesoura. Vamos colar aqui esse tecido com a cola quente, mas você pode usar outros tipos de cola também. O segredo aqui, para poder ficar com uma colagem bem bonita, é você usar uma cola que não mancha o tecido. Então, aqui eu vou usar a cola quente, que é a cola que fica boa. Mas, se caso você não tiver, você pode colar também com outras colas que dá certo, que é a cola universal ou a cola de silicone fria. Aqui nós vamos apertar bem com as mãos no momento da colagem, para ficar tudo certinho. A parte interna da lata, você até pode colar com tecido, ou se você preferir, você pode colocar EVA, como eu estou fazendo. O EVA, para mim, é um dos materiais que fica melhor aqui para forrar a parte interna, porque é um emborrachado, se caso sujar, você consegue limpar com um paninho, umedecido. Então, para mim, vale a pena usar esse tipo de material. Aqui, nessa parte da lata, na parte de fora, eu vou colocar uma tirinha de EVA com glitter, só para dar um contraste aqui, porque se você observar a estampa aqui do meu tecido, tem essas cores, né? Tem a cor verde. Então, eu achei que super combinou. Então, é legal você fazer esses detalhes, para o seu trabalho ficar com um bom acabamento. E aqui, finalizada essa parte do trabalho, olha só como ficou linda a minha lata, gente! Eu gostei bastante! E agora, que já está tudo certinho, nós vamos forrar as latas menores. Vamos iniciar também forrando aqui a parte interna das latinhas. Olha só, gente, que fofura! Aqui, eu só encaixei o EVA, mas é importante vocês colarem com a cola quente. A parte de fora, nós vamos colar esse EVA verde. Esse EVA que eu estou usando é um EVA com glitter, mas você pode usar um EVA liso também, um EVA da sua preferência. Aqui, nós vamos colar esse EVA apertando bem com as mãos, tá? O segredo para a cola quente não se soltar depois é esse. Vocês apertarem bem com as mãos no momento da colagem. Então, aqui, vamos colar essa latinha e depois eu vou fazer o mesmo trabalho na outra lata. E vai ficar assim, gente, olha só a combinação que linda que ficou aqui das minhas latas. Peguei também uma lata de sardinha, porque eu quero que fique com bastante divisória desse organizador, né? Então, para colocar pecinhas menores, como apontador, borracha. Então, é legal a gente ter uma peça menor. Então, eu peguei essa lata de sardinha. Vamos forrar também com EVA. Aqui, eu posicionei para vocês verem, mas vou passar um pouquinho de cola já para ir colando. Aqui, a parte interna também vou forrar com EVA branco. E para dar um contraste aqui nas cores ali, eu quis combinar as cores, nós vamos forrar o lado de fora com EVA rosa. Aqui, a parte interna já colei tudo. Olha só como ficou o acabamento. Ficou bem bonito, né? E daí, agora é só colar o EVA na parte de fora. Esse EVA que eu escolhi aqui é um EVA que também vai combinar com a minha lata principal, que é a lata que está com o tecido. Então, através da lata que está com o tecido, eu consegui fazer a combinação das outras latas. Então, é sempre bom vocês observarem isso. Para o trabalho ficar bonito, é só combinar as cores. As cores é o que vai fazer ali a diferença no seu trabalho. E aqui também, se caso você não tiver uma lata de sardinha, você pode usar uma lata de atum ou uma outra lata que for do mesmo tamanho, menorzinha, para poder fazer esse contraste aí de latas maiores com menores. Vai ficar um trabalho aí muito bonito. E agora, aqui que eu já finalizei, nós vamos fazer uma base, né? Para poder colocar essas peças. Então, eu separei aqui um papelão com a medida de 17 por 26 centímetros, passei a cola quente e vou colocar esse EVA pink, que também lá no meu tecido tem essa cor pink. Tem cor rosa, pink e verde. Então, gente, vai ficar uma combinação perfeita. Colei o papelão de um lado, vamos colar do outro lado para ficar aqui com um bom acabamento. Caso vocês não tenham EVA, vocês podem substituir por outros materiais também, como TNT. Pode substituir também por cartolina, papel contact. O importante mesmo é você reutilizar os materiais. Aqui, gente, observe que ficou com... aparecendo o papelão, né? Não é legal. Então, nós vamos colar uma tirinha de EVA para esconder essa parte. Então, aqui, conforme você for colando, você vai apertando e depois é só recortar as sobras que ficarem do EVA. Agora que a minha base já está pronta, vamos encaixar as latinhas. Então, primeiro, posicionar as latas para depois fazer a colagem. Para não ter erro aqui na colagem, então, é sempre... é importante vocês fazerem isso. Primeiro, posicionar as latinhas para depois iniciar aqui a colagem. E agora é só ir colando latinha por latinha, vendo se está tudo certo. E aqui, gente, as nossas latinhas vão ficando assim, né? Muito bonitas. E o melhor de tudo, uma ideia aí super útil que você pode fazer para decorar a sua casa, decorar aí o cantinho onde... Pelo menos aqui em casa, onde eu vou colocar essas latinhas no cantinho de estudo aqui das minhas filhas, aqui na mesinha delas. E olha só que gracinha. Coloquei esse coraçãozinho aqui só para dar um detalhe a mais e pronto. Olha só que criativo que ficou esse projeto. Se você gostou dessa ideia, quer ver mais ideias com latas, é claro que eu já vou pedir o seu like. E já vou te convidar também para se inscrever aqui no canal, porque sempre tem ideias com esse material. E agora nós vamos para o nosso próximo projeto. E para a próxima ideia, eu separei essa outra lata aqui, que é uma lata de vitaminas. E aqui, gente, nós vamos usar ela para fazer um lindo trabalho. Vou iniciar colando esse EVA estampado. Esse EVA estampado aqui eu já ensinei a fazer no canal. Eu sempre falo, porque às vezes o pessoal acha que tem que comprar um EVA estampado. E não, você consegue fazer com os materiais que você tem na sua casa. Se você ainda não aprendeu como estampar EVA, dá uma olhadinha nos meus vídeos mais antigos, que lá eu ensino como fazer esse trabalho. Agora aqui que eu já colei a tampa, vamos colar a lateral. Primeiro, sempre cole a parte de cima para ficar mais fácil aqui a colagem da lateral. Porque quando a gente cola a lateral e depois cola a parte de cima, fica mais difícil aqui para acertar os detalhes. E fazendo dessa forma fica mais fácil. E aqui, gente, essa tirinha de EVA, eu recortei aqui no tamanho certinho da lata. Então, é só ir colando, apertando bem com as mãos, que vai ficar certinho. Agora aqui que a tampa já está pronta, eu separei essa manta aqui. Olha só, gente, essa manta, ela cabe certinho na lata. Essas mantas geralmente vêm em tamanhos grandes. Então, você recorta aí no tamanho do seu trabalho. Aqui, eu não vou retirar a tampa para fazer a colagem da manta, porque eu quero que depois encaixe a tampa. Então, precisa ter esse espacinho aí que vai aparecer da lata, não tem problema, né? Aqui é só ir colando. Essa mantinha aqui de pérola, gente, fica muito linda nos trabalhos. Então, eu gosto bastante de usar ela. É claro que você pode usar também manta de strass, pode usar outros tipos de material para fazer aqui o acabamento da lata. Essa lata aqui, ela já é branca. Então, aqui a parte do fundo dela, né? Que eu retirei o rótulo. Mas, se sua lata for metálica, você pode forrar aí com papel contact ou pintar de branco, que aí vai ficar assim. Aqui na parte de cima da lata, eu tenho esse cordão de São Francisco. Então, eu vou colar para dar um acabamento aqui na parte de cima, só para dar um detalhe a mais. Alguns lugares também vende esse cordão de São Francisco como cordão de São José. Eu não sei como que chama aí na cidade de vocês. Então, se você for pesquisar para comprar, é cordão de São Francisco, cordão de São José, vai aparecer várias opções aí para vocês verem aonde vocês vão comprar. Aqui, gente, eu vou colar por toda a volta da tampa. Eu optei por uma cor que combine aqui com a minha tampa, né? Mas aí, você vai fazer de acordo com o seu gosto. Aqui, eu peguei um puxadorzinho comum, esse puxador de gaveta, eu comprei em lojas de materiais para artesanato mesmo. Aí, aqui, eu vou colar esse cordão de São Francisco, vou dar duas voltinhas, que eu achei que ia ficar mais bonitinho do que ele simples assim na cor branca. Porque aí, eu queria dar um contraste aqui no meu trabalho, então, por isso que eu fiz dessa forma. É claro aqui que você pode fazer de outro jeito, também pode colocar a pérola, também que ia ficar bonitinho também, se colasse pérola. Mas aí, fica a critério de cada um a decoração. E agora que o puxador está pronto, eu vou colar aqui na parte de cima da tampa. Observe que também eu recortei um nome, que está escrito aqui Alice. Esse nome, gente, eu recortei lá do Google Imagens. Peguei esse nome, passei para o EVA e vou colar aqui no meu trabalho. Também separei uma mini rosinha para dar um charme aqui, um toque especial no trabalho. Toda a decoração opcional, né? Vocês podem colocar no nome, pode colocar a inicial do nome de alguém, pode colocar também o que você vai guardar dentro, por exemplo, da lata, joias, né? Biju. Pode colocar vários nomes aqui. E agora, gente, aqui nós vamos colar a mini rosinha para dar o toque especial e finalizar aqui o nosso projeto. Essa mini rosinha é de EVA. E aqui, agora que o meu trabalho já está pronto, eu quero ver a sua opinião, hein? saber o que você achou desse projeto. Se vai fazer aí na sua casa, já me contem aqui nos comentários. E se vocês querem mais ideias com latas, porque eu particularmente amo fazer ideia com latas. Eu quero saber se vocês gostam. Coloca aqui para mim. Fabi, quero mais ideias, que eu vou entender que vocês querem mais projetos com esse mesmo material, tá bom? Um super beijo!